E hoje começa o Mundial de Clubes de Futsal Serão 32 equipes que se enfrentarão naquele sistema eliminatório Ou seja, perdeu, tá fora Pra gente começar, seria só nesse recado que eu tenho pra vocês Tá, mas vocês ainda não sabem, até hoje eu não assisti jogos de futebol ao vivo Pois brother, hoje eu vou apresentar pra vocês o melhor aplicativo pra você assistir aí A One TV A One TV não só contém mais de 500 canais aí ao vivo e o HD 4K pra filmes, séries, desenhos animados, anime, notícias, esporte, etc Mas também tem a gama mais completa de conteúdo sob demanda Como filmes, lançamentos, séries, animes e muito mais Os últimos e mais quentes dramas podem ser encontrados aqui E além disso, é claro, tem o meu canal de futebol ao vivo preferido Pois assim eu posso assistir onde e quando eu quiser E além disso, a One TV, você consegue gravar os jogos ali Se você não poder assistir o jogo todo e tal Você pode assistir depois Ou se quiser assistir novamente, é só assistir E detalhe, que o canal Paramount, né Que é o que transmite Libertadores Sul-Americana Foi adicionado recentemente Ou seja, você não começa a perder jogos da Libertadores e da Sul-Americana Agora uma das grandes vantagens da One TV É que com a única conta, você pode ter acesso simultâneo Tanto na TV Box, tanto no celular Pagando apenas uma mensalidade, fio E agora vem cá Se você convidar um amigo pra fazer o download da One TV do aplicativo Além de você ter acesso VIP Você ainda vai ter uma rendazinha, meu parceiro Então ó, vou deixar o link aqui no comentário fixado Faça já o download E aí baixe a One TV O melhor aplicativo pra assistir futebol ao vivo e filmes Recado dado agora sim, só bora Porque tem bastante jogo hoje Já deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sino E deixa aqui nos comentários quem será o campeão Já bora começar então aqui com Barcelona e Santos Esse duelo aqui promete, hein É a revanche do Santos Que no Mundial de Clube de 2011 Levou aquela perra da equipe do Barcelona Vamos lá então, só bora Vamos pro jogo Vamos lá então, mano Rola as emoções Começa o jogo Cara, eu demorei pra fazer esse Mundial de Clube Era pra ter começado outro Na verdade não demorei tanto, né É porque, mano, vai dar trabalho, rapaziada Narrar esse tanto de jogo vai dar trabalho Mas, mano, só bora, velho Só bora Então eu vou contar demais com o seu like Algumas equipes aqui foram convidadas Como o Inter de Miami O Alnastro, o Robozão Enfim, PSG É isso, mano Vamos lá então Só bora Porque daqui sairá o primeiro classificado Vou tentar fazer bastante jogo hoje Mas não muito Pra não ficar uma parada tão saturada pra vocês E vem descer o Santos Cê tá louco E já é gol Da equipe do Santos Soteu Deu o nome da fé, hein Que isso, mano Caraca Mano Cê tá louco, fio Vamos lá então, mano Quem me descendo por aqui É a equipe do Barcelona Lewandowski Tocando bora por aqui Leda Nossa, eu falei Leda Eu falei Leda Ao invés de Leda Bola rasteira por baixo Quem me descendo por aqui É a equipe do Santos Soteu Deu o passe Recebeu por aqui Então, mano Eu vou vendo aqui A duração do vídeo e tal Eu não quero deixar esse vídeo tão longo, né Rapaziada Eu até pensei em fazer em live, cara Só que em live eu acho que não daria muito certo, não Mas enfim, mano Vamos lá então Tocando bola por aqui A equipe do Santos Que vai vencendo por aqui É a equipe do Barcelona Rapaz É a revol... Ó, esse canteio é gol É gol Eita, lasqueira, mano É, geralmente esse canteio aqui é gol, né Mas enfim Vamos lá, mano Que vai vencendo por aqui A equipe do Santos Lewandowski Tocando bola Gavi Recebeu De Jong Bela Eita, lasqueira Que diacho foi isso aqui, bicho Vamos lá Então é a terceira por aqui A equipe do Santástico Maicon Tá com ela Tenta achar espaço Tocou De Jong Recupera a bola pra equipe Barcelona Lewandowski Vamos lá Ó, e detalhe Tô querendo fazer um campeonato brasileiro 3x3, tá, mano Bem maneiro E que nem a gente fez ontem Aquele jogo lá entre CR7 Neymar Mbappé Versus O Ministro Júnior Haaland E eu esqueci que foi o outro Mas é isso, mano Só o Baritonce Por enquanto vai dando o Santos Porém vem contra-ataque por aqui Pela equipe Barcelona Tocando bola Cudê Tá com ela Virou Tocou Que isso, hein, mano Meu Deus do céu Olha o gol que o Santos leva Não, mano Cara, olha o gol Que o Santos Consegue levar Na moral, cara Pô, tem que se eliminar Depois dessa, né Pelas barbas do profeta Como eu diria O Silvio Luiz, né Mas enfim Faltando um pouco Mais de um minuto Pra acabar pelo tempo Tudo igual Com o vacilo Do time do Santos Tocando bola Eita Deixou passar com o Natan Fez o break Soteudo Ninguém aparece Obrigado Vou até essa bola Mais atrás Tenta achar o passe Recebeu Bateu, hein Contra-ataque Eita Que isso Calma, Ronaldo Gaúcho Vem descendo por aqui Barça Olha, Lewandowski Você tá com medo de bater Tá com medo de chutar Essa bola no gol, meu filho Tá igual eu, pô Vamos lá, então Vem descendo por aqui Maicon 43 segundos Pra acabar o jogo Mas vamos lá Se você é novo Que seja bem-vindo Já se inscreve Deixa o like Tocando bola Reigo Pela bola Equipe do Barcelona Kudê Pedre Tá com ela De Jong Tá pedindo Prefere dar pro Kudê Meteu a cabeça Mas não deu resultado É contra-ataque Por aqui Pra equipe do Santos Tocando bola Soteudo Tá com ela Gingou Virou Perde bola Falta no 20 segundos Pra acabar o jogo Vai acabar o primeiro tempo De Jong Se quiser Pode até arriscar o chute Oxe Do nada Eu meti a Renata Silveira Aqui É contra-ataque Pro Santártico Ângelo Na bola Deu atrás Soteudo Recebeu Tabelou Bateu Nas mão do goleiro Porto Tá lá Mano Final De primeiro tempo Primeiro jogo Tô com a garganta seca já Relaxa Tem pouco jogo hoje Graças a Deus Mas tá lá 1x1 Bora lá então Para as emoções Do segundo tempo 1x1 Lembrando que empate Resulta em pênalti Vamos lá então Que vem descendo por aqui Vinha descendo o Barcelona Porém já recupera a bola Equipe do Santos Maicon Cara hoje vai ter bastante Jogo top Rapaziada Então já vai deixando Aquele likezão aí Vocês pediram na live ontem Mas pra gente começar Esse Mundial de Clubs aqui Eu até enrolei um pouco Mas cara Só bora mano Só bora então Porque chegou o grande dia Sabe De 32 equipes Conheceremos o campeão Desse Mundial de Clubs E por aqui Quem desce a equipe Do Barcelona Levandóvis Levandóvis Tá jogando de zagueira Pô só tá atrás De Jong Tocou Cudê Se quiser pode bater Que isso Olha a lambança Olha a lambança Vamos lá então É contra Tá aqui pra equipe Do Santos Com o Ângelo Fez o break Girou Tenta achar espaço Tocou no solteio Do recebo Porém recupera a bola O Barcelona com o Cudê Ele na bola Deu passe Testag Levandóvis Cara eu tô achando Levandóvis Muito atrás Cara E por aqui Quem desce é o Barça Agora ele vai recuperar a bola Aqui pro Santos Com o Soteudo Tenta achar espaço Virou Tocou no Ângelo Tabelou com o Michael Ele na bola Tenta achar espaço Pra dar o passe Tocou no Ângelo Bateu Que peito foi esse Ângelo É contra-ataque Por aqui Pro Barcelona Gavi Devolveu É o Pedro Tô confundindo os jogadores Eita Rapaz Jogo quando é bom Passa rápido Vamos lá então Cara se não fosse aquele gol De vacilo Só se praticamente Estava na próxima fase Que no caso aqui É as oitavas de finais Lewandowski Recebeu De Jong A bola é boa Pode já recuperar a bola De dar uma pra aqui Equipe do Santos Vendo contra-ataque Equipe do Santos Com o Ângelo Recebeu Maicon Bola no Soteudo Vem descendo por aqui Maicon Recebeu Vamos lá galera Deixa o seu like No vídeo que é muito importante Se inscreveu Na bola Ative o sininho A bola é boa Cara esse tempo Vai pros pênaltis Eita Lewandowski Tá doidão Lewandowski Tá doidão Vem descendo por aqui Equipe do Barça Lewandowski Tá com ela Deu o passe Bateu Defendeu Vai ter rebote Defendeu De novo João Pau É o nome dele É lateral Barcelona Cude Tenta achar espaço Recebeu Tenta virar por aqui Equipe do Barcelona Recuperar a bola Equipe do Santos Quem sabe no contra-ataque Soteudo É ele contra o goleiro É só bater Ah mano O cara que se meteu em cobrida Pô Na moral Na moral O cara que se meteu em cobrida Isso me irrita E olha que a dificuldade Que eu coloquei aqui Foi no lendário Coloquei no lendário aqui Tanto é que é CPU Contra CPU Ih Meu Deus do céu O goleiro tá fora do gol Que isso Tem tag Vai daí Vai chama de fora da área Esse sabe de fora da área Não mano Pena que a Michael Não chuta Nossa senhora No lendário Tá acima Mas isso é iniciante Viu Vamos lá Então que merecendo por aqui Faltando 36 segundos É a equipe do Santos Michael Recebeu Ângelo Tá com ela Tá achando espaço Ninguém aparece O time tá todo sumido Obrigado por ter essa bola Tá aí no goleiro João Paulo tá com ela Será que vai pros pênalti Será que vai pros pênalti Na trave É contra-ataque Pro Barcelona Pedre Ah já era mano Eita Eita Toca Eita lasqueira Tu torcei pros brasileiros Sempre mano Eu sempre torcei pros brasileiros Último lance hein Último lance Acabar Aí vai pros pênalti Recebeu O Barcelona 7 segundos Vai acabar 5 segundos 4 3 2 1 Cabou Vamos pros pênalti Aí é Santos Deu bola hein Pra ter vencido né Mas enfim Bora pros penaltis Bora lá então Manos Quem começa É a equipe Do Santos Na bola Bela defesa do goleiro Lewandowski Ele encontra João Paulo no gol Partiu Eita Essa paradinha aí Foi de quebrar hein Essa paradinha Foi de quebrar hein Soteudo Ele na boa Que isso mano É o Testeg Ou é o Vitor Goleiro do Atlético Mineiro Cara É o seguinte hein Se o Pedri fazer acaba O Santos tá eliminado O Pedri na bola Partiu Bater Acabou O Barcelona Está nas oitavas de finais É Santos Aquele vacilo custou caro Mas é isso mano Bora então pro próximo jogo Já deixa o like Isso agora Rola então agora manos Para o segundo jogo do dia Daqui sai o adversário Da equipe do Barcelona Inter de Miami Simplesmente o time do Messi Versus o Manchester United hein E aí Será que o Messi vai dar conta É o que veremos Vamos lá então mano Só bora Que tá Rrrrr Rola as emoções Rola a bola na quadra E é isso mano Valendo vaga Nas oitavas de final Já recupera a bola Por aqui o time do Messi Recebeu o Lionel Messi Tá com Cara Camisa linda tá Eu vou Cara Eu não sou muito fã do Messi Tá ligado Mas vou comprar essa camisa Do Miami Cara Você tá louco Vem descendo por aqui A equipe do Inter de Miami Com o Joseph Martini Lionel Messi Que isso Messi Calma Messi Eita Vamos me tá Rapaz Engraçado É no vídeo que eu fiz Soto Inclusive rapaziada Eu fiz um vídeo É Mbappé Mbappé Vini Júnior Highlands Versus Messi Neymar Golaço Que golaço Casimir Olha rapaz Nossa senhora Não deu pra tu goleiro Então eu fiz um vídeo top Ontem Do Mbappé Vini Júnior E Highlands Versus Olha só hein Robozão Messi E Neymar Futuro E presente Futuro e presente Futuro e presente Foi triste Mas é isso Vendecendo por aqui O Manchester United Antônio na bola Vai ter rebote Tira Dali o goleirão Será que esse time do Messi Vai ser eliminado Na primeira fase Mas também põe É o Manchester Apelão Olha lá Nossa Mano Deixa o seu like No vídeo galera Deixa o like aí Sobe o like E só bora mano Vamos lá então Quem vendecendo por aqui A equipe do Miami Bola no Messi Recebeu Que isso Mano Derrubaram o Messi ali Cara A equipe do Messi A gente colocou mais Convidar né mano E pelo entretenimento É legal ver o time do Messi Do CR7 Vai ter o time Eita lá Ele Vai ter também o time Do Bezema Tá ligado Mas só bora Vamos lá então Quem vendecendo por aqui A equipe do Manchester Tira Ó próximo jogo Mais um brasileiro Vamos lá então No lateral Já cobrado por aqui Vendecendo Tocou Ó o goleirão Agora foi buscar hein Goleirão Cruzamento Tira Dali Afasta O time do Messi Por enquanto Vem acordar a bola Véi Também mano O time não ajuda né Polar Eita Lascura É contra-ataque Messi 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 Ancara Messi O cara fica fazendo isso aqui É palhaçada Vamos lá então Manos 1x0 Por enquanto Vai dando o Manchester Na próxima fase Do Mundial de Clubes Vamos lá E lembrando que O Manchester Por enquanto Vai enfrentando a equipe Já recupera a bola Por aqui A equipe do Messi Messi Ah não Cara Na moral Papo 10 Papo 10 Que isso Messi Vamos lá então Verecendo por aqui A equipe do Inter de Miami Messi Deixa eu deixar espaço Coitado Já vamos sozinho Vai pro Inter de Miami No 15 Pro Bilal Que isso Deu certo ainda Eita Contra-ataque Por aqui Contra-ataque Entre nas mãos Do goleiro Calender Olha o nome da fera Calender Vamos lá então Manos Faltando um pouco Menos de um minuto Pra acabar o primeiro tempo A equipe do Messi Vai sendo eliminada O Manchester United Vai se classificando Recebeu Bola fica de boa Com o goleiro Testag Testag não Pô Derreia Você confunde o Derreia Com o Testag E vem descendo Cara É mais fácil O Manchester fazer o segundo Do que o time do Messi Empatar essa partida Toma 19 segundos Mano 19 segundos Quem sabe Agora no contra-ataque Windling Tocou Leonel Messi Recebeu A bola é boa Vai acabar 10 segundos Pra acabar o primeiro tempo Eu acho que Moeou pro time do Messi Vamos lá então Vendecendo por aqui Eita Lascura Acabou mano Primeiro tempo Já foi de base Moçada Olha que as partidas Saí bastante gol Mas é isso Vamos lá então Só bora Só vamos Bora lá então Para as emoções Do segundo tempo E aí Será que o time do Messi Tem chance Contra Olha Detalhe né Se o time do Messi Passar Eles enfrentam Barcelona Ou seja É o reencontro Entre Messi E Barcelona Mas pra isso Tem que passar Nesse fortíssimo Manchester United Que vem descendo por aqui Bela defesa do goleiro É lateral Pro Manchester United Bola cobrada Rapaz Olha o goleiro Tá salvando Tá mano O que tá salvando É o goleiro Coitado do Messi Tô com dó do Messi Cara E vinha descendo por aqui O Inter de Miami Casimiro Tá com ela Deu o passe Recebeu Gingou Que isso hein Cê tá louco mano Os caras tão brincando Com o time do Messi Tão fazendo o time do Messi De chacota Igual aquele grita fofo Lá do Teco Teco Vamos lá então Vem dribando por aqui Antony Recebeu Tocou Vem tocando bola por aqui Bola mais atrás Do goleiro De Reia Que isso De Reia Pra que essa doideira Vamos lá então Mas nos faltando um pouco Mais de dois minutinhos Pra acabar o jogo Vem descendo por aqui O time dos caras Defendeu O goleiro O que que foi E ela deu falta Nossa Essa bola pra sair Mas pelo amor de Deus Um golzinho desse tamanho Uma barreira de cima Pelo amor Que isso cara Vai goleiro Contra-ataque Meu Deus Você é muito leso Vamos lá então Mas nos contra-ataque Pro time do Leonel Messi Recebeu Camisa Eita Ui 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 Quase Vai Meu Deus Cantei hein Vai joga por cima Joga por cima Messi Isso Messi Mete a cabeça É a cabeça Fela Ó o time do Messi Acordou hein O time do Leonel Messi Acordou hein Porém quem vê no contra-ataque É a equipe do Manchester United Cara tem muito jogo bom ainda Hoje rapaziada E vem descendo por aqui Os caras Defendeu No rebote Perdeu Perde a Toma o Jackson Vamos lá então mano Joseph Martinez Ele na bola Recebeu Tá com ela Messi recebe Bora Messi Aparece Messi Cadê tu Não ia aparecer Não se esconda da pelota Olha aí A bola é boa Recebeu Pô o cara Era só Tocar pro cara Armário Os goleiros tão brincando De Jackson De Aquilo Eita Casimiro É retado A bola é boa Enfiou pra ele Recebeu Antony na bola Dá pra pegar Messi Mano eu acho Que não vai dar Caraca Hoje tá saindo poucos gols Acho que não dá Pro time do Messi Até tentaram É verdade Mas também né mano E vem descendo por aqui Uai Messi Tá impedido Tá não Vamos lá então Vem tocando bola Por aqui Vai recupera Boa Eu tô torcendo pro time do Messi Cara Bora Vem descendo por aqui O Manchester United Na bola Uai essa bola não entrou não Pô todo o time Que eu tô torcendo Tá perdendo Tá difícil Minuto Torci pro Santos passar Não foi Cruzamento É isso que eu tenho Juizão É isso que eu tenho Juizão Bora Messi Bota na cabeça do Josef Martínez Vai Toma Eita lasqueira Mano Faltando 30 segundos Pra acabar o jogo Parece que não vai dar Pro time do Messi É mano Foi bem né mano Pô tá aqui porque foi convidado Eita Bruno Fernandes Apelão 23 segundos Será que dá Cara eu já vi muita coisa acontecer Mas 20 segundos é muito pouco tempo Cara 22 segundos dá rapaziada 15 segundos Vai acabar mano Então mano Teremos Nas oitavas Manchester United E Barcelona Manos E agora Teremos agora Juventus e Atlético Mineiro Pô lá então Acaba o jogo Juizão Acaba o jogo Já era Tá lá galera Bora então pro próximo jogo Juventus e Atlético Cara ainda hoje vai ter Corinthians E o time do Benzema Cê tá louco Fio E vamos lá então Manos Pra mais um Grande jogão Mais um brasileiro Entrando em quadra Na verdade né A Atlético Olha o shortinho do Hulk Mano Olha o shortinho do divino Mano Contra Simplesmente A Juventus De Pogba e companhia Vamos lá então Que daqui sairá Ó Quem passar daqui Enfrenta Corinthians Ou Althrad Que é o time Do Benzema Rapaz Vem descendo já O Galen Ai credo Ó Deixa o seu like No vídeo Tá dando trabalho Pra esse vídeo Tá Ficar narrando Isso aqui Ó Dá moral Dá moral pra nós Curte o vídeo Que deveras Por aqui quem desce É o time Do Juventus Vlarrovic Pogba Que isso É rapaziada Os brasileiros Tão indo de base Os brasileiros Caraca Será que vai passar Um brasileiro Não mano Rapaz Vamos lá então Manos Vem descendo por aqui A equipe do Galo Já tomou um gol Ali com poucos segundos Por aqui quem desce É a equipe do Atlético Eu acho que o Internacional Vai ter Deixa eu ver aqui O Internacional em frente Putz Eu não coloquei Ah botei mano O Inter pega o Benfica É isso mesmo É isso mesmo Eu acho que o Inter passa O Inter no nosso Campeonato Brasileiro De futsal Jogou muito Vamos lá então Recuperar a bola Por aqui A equipe do Atlético Paulinho Tenta achar espaço Ruki Ô Ruki Miserável Tu é atacando Tá caçando o que aí Cara Esse trip parece Que é todo invertido Tá ligado Patrick Deu passe Recebeu Girou Vamos lá galera Sobra o like A De Veras Vem descendo por aqui E recupera a bola A equipe da Juventus Pô Será que até aqui Só vai ter os europeus Dominando Cara Essa camisa da Juventus É linda Tá Cê Tá louco Que camisa top Vamos lá Então vai descendo por aqui A equipe da Juve De Maria Recebeu Tocou Pogba Ninguém aparece Tenta achar espaço A bola é boa No Pogba Que isso mano Cara Que coisa Seu golaço Recebeu por aqui A equipe do Galo Ruki Deu passe Ruki Que isso Deixou no chão Cê tá louco Ó O galão Chegou hein Mano O galão Chegou hein Vamos lá Então Vem descendo O Pogba Já responde A equipe da Juventus Escanteio Bola cobrada Recebeu Bola De Ciglio Eu não sei a pronúncia correta Minha dicção tá horrível Bela defesa do goleiro Everson Por aqui Quem desce é o Hulk Cara Faltou só um cara Pra empurrar pra dentro Lá na área Vem descendo Por aqui A equipe do cara Eu acho que ainda Dá pro galo Recebeu Tabelou Eita Pênalti Foi não Vamos lá Vem descendo Por aqui Vlahovic Tá aí o Sérvio Tenta achar espaço Obrigado por trocar essa bola Lá atrás do goleiro Ches Nossa Eu falei o nome totalmente errado Chesley A bola é boa Recebeu de magia Que isso De magia Calma De Ciglio Deu par Ó Mano Eu acho que ainda dá pro galo Se o galo Se organizar Dá velho Hulk Vai daí Ó Ó Essa bola saiu mano Ó Tão passando a mão no galo Tão passando a mão Ó Essa bola saiu mano Ó Tem como não rapaziada E vem descendo por aqui O Pog Mito A bola é boa Vem descendo por aqui A equipe da Juve M12 E caraca Mano O jogo quando é bom Passa rápido velho 16 segundos pra acabar o jogo Mano Agora já recupera a bola Por aqui a Juve Já recupera de novo o galo Patrick É mano Primeiro tempo vai ficar só nessa não Toca a bola Toca a bola Eu cara Eu tô torcendo pra todos os brasileiros Olha esse goleiro mano Eu tô torcendo pros brasileiros Mente cabeça Vamos caralho Vamos Eu tô torcendo pros brasileiros Pô Tô torcendo pros BR Passar Pô Qualquer uma Pode ser Fluminense Nem sei se eu botei o Fluminense em 3 Não botei Será velho Porque geralmente eu botei Time que tem Libertadores Acho que não botei o Fluminense Rapaziada Desculpa aí Tons de olhos do flu Eu esqueci de botar o Fluminense Tá lá velho Final de espera o tempo Bora lá pro seguro Que tem muita coisa pra rolar Vamos lá então mano Pra as emoções Caramba A gente fala que não tá passando Nenhum brasileiro mano Mas cara Vocês viram que o time do Santos Jogou bem até Só que o Santos deu mole né O Santos deu muito mole Aquela lambança que fez lá Que deu meu jogo pros pênaltis Mas enfim Vamos lá então mano Porque vale vaga na próxima fase Do nosso Mundial de Clube de Futsal Já fizemos também a Copa do Brasil Já fizemos também o Campeonato Brasileiro E assim que sair o confronto das oitais Final de Libertadores Teremos também Lembrando que eu tô utilizando o FIFA 23 Com o mod do FIFA Mania News Tira dali o goleirão Everson Então mano Adquira já Lembrando que só funciona no PC Beleza E a lambança Ó a lambança Mano Não pode fazer isso Cara Não pode fazer essa lambança Pô Isso não vai se complicar time Cara sério Eu tô torcendo Qualquer brasileiro aí Até o Palmeiras Eita minuto Sai jogando Sai jogando Vai Isso Vamos lá Então vai descendo por aqui A equipe do Galo Que toque no Paulinho Recebeu Patrick A bola é boa Hulk Cara Esse goleiro tá salvando Tá Cruzamento Mas eu acho que estão passando a mão no Galo Eu acho que estão passando a mão no Galo Vem descendo por aqui Desíglio Tá pedindo o Vlahovic A bola é boa Bela defesa do goleiro Galera Se o microfone tiver estourado Peço o perdão Tá mano E vem descendo por aqui O Atlético Meu Deus Vai Ai meu Deus Chuta 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 Meu Deus Cara É pra chutar Mula Eita Hulk lindo Que isso É Givanildo Que ele chama né mano É o Givanildo Sei lá Eu vou chamar de Hulk É mais fácil Mano Mano Será que vai ter mais um brasileiro Que vai pros perante Vamos lá então Quem vem descendo por aqui Agora é a equipe da Juentos Vem descendo por aqui Vai Vai Puxa o contra Vai Mano E vocês também tem que torcer Pros brasileiros Pra representar aqui o Brasil Vem descendo na bola Rebote Gol Do Atlético Mineiro Do Galo Forte Vingador Mano eu tô torcendo pros BR Meu parceiro Eu quero mais que os europeus Silauski Ah que isso Pô Minha alegria também Rapaz Eu não vou gritar gol Eu não vou gritar gol Pô Ô Hulk Tu tá reclamando de que Hulk A Tietchan tá reclamando Pô Caralho Será que o Hulk tava pedindo impedimento Pô Que isso mano Pô Vai Vem descendo o galão Mais um pouquinho Ele era gol Botasse duas Botasse duas travas Ele era gol Vamos lá então Quem vem descendo por aqui É a Juve Pô mano Atlético Pô Pô Faltei estourar aqui Pra gritar gol Pô Vamos lá então Vem descer o galo Vem lá a defesa do goleiro É escanteio pro Atlético Cruzamento O galão acordou hein O galão acordou hein Vamos lá então Mano Vai levar nas oitavas de finais Rook Saraiva Tenta achar espaço A bola é boa no Patrick Cara esse goleiro também tá chato tá Cruzamento Mano Cara O galão tá quase lá Cara olha isso O jogo quando é bom Passa numa velocidade E você já deixou seu like no vídeo É normal esquecer tá Saiba que é normal Mas agora Se eu tô lembrando E você não tá deixando Vem descendo Deixa o like rapaziada Dá trabalho fazer esse tipo de vídeo tá Garganta do pai já tá como Que isso mano Ô louco Mas já pensou Ele dá no goleiro O goleiro vai e mete o bico Dá e é gol Cara parece Que vamos pros pênaltis mano Parece E os europeus É mais danado pra pênaltis né Vem descendo por aqui O time dos Cara Que escanteio Pogba Cruzamento É meus amigos Não deu Pra equipe Do Nossa Deram muito mole Cara Meu Deus Todo tipo Que o torcedor tá perdendo Torcer pro Santos Perdeu Torcer pro time do Messi Perdeu Porra Vamos Vamos Coríntia No próximo jogo Eu vou fazer o contrário Eu vou torcer pro O Althard Que é o time do Benzema Eu vou Bora Ah não dá mais É meus amigos Não deu pro galo Mais um BR Eliminado Velho Cara Meu Deus Roleta Manos Pra mais um grande jogo Dessa vez Mais um convidado O Althard Time de Karim Benzema Versus O Corinthians E aí velho Será Nossa Ó as entradas Do Roger Guedes Vamos lá Mano Olha o cabelo Do Romarinho Cara Cabelo de boneca Roleta Mas não tá Rolando no melhão Mas o equipe Ó Detalhe mano Não só o Benzema Mas olha quem tá aí No Althard Ângulo Ângulo Canta É ele mesmo E aí O Corinthians Não vai passar vergonha Pelo amor de Deus Vamos lá Então mano Vem descendo por aqui A equipe do Corinthians Yuri Alberto Crack Joga muito Você tá louco É o 9 do Hexa Tá Vamos lá Então Gil Recebeu Calvo Guedes Que isso Que bola foi essa Do Calvo Guedes Calma Jack Lee Meu Deus O Marcelo Groi Tá doidão Calvo Guedes Na bola Recebeu Yuri Alberto Deu passe Gil Tá com ela Venecendo por aqui O Corinthians Por aqui Quem desce É o Renato Olha O Corinthians Chegou Chegando Mas de mundial O Corinthians Entende Não é tão com os caras É o último time sul-americano A ser campeão Do mundial de clubes Aquele mundial De 2012 Zé Ó mano Eu não vou Eu tô torcendo Pro Althard Eu estou torcendo Pro Althard Você sabe porquê Mas é isso Quem tá dentro do início Do vídeo Tá ligado porquê Vamos lá então Quem vem descendo por aqui É a equipe do Althard Cássio Ele Salva 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 Galera Ah é mano Depois do final do vídeo Se vocês lembrarem Comentem qual estádio Qual quadra Na verdade Vocês querem que a gente faça Os jogos das oitavas De finais Essa aqui Cara essa é muito top Essa aqui de Berlim Vem descendo por aqui O Corinthians Bola mais atrás Com o Calvo Guedes Recebeu Yuri Alberto Deu o passe Gil Tocou Mas não Gil Pelas barbas do Pro E volta pra sua zaga Que você não é atacante Não fio Bora lá Quem vem descendo por aqui É o Romarinho Recebeu o Kante Bola no Bezema Tabelou Bola mais atrás Ah eu nem lasso Meu Deus Nem por um Ih pode ter a lei do ex Com o Romarinho Pode ter a lei do ex Com o Romarinho Com esse cabelo Na grife dele Vem descendo por aqui O time do Alça Alt-Hard Pô na verdade Se o Corinthians É perder pra um time Do Alt-Hard Pelo amor de Deus Aí o Roger Guedes Deu o passe Recebeu o Gil Tabelando Tocando Yuri Alberto Se quiser pra tentar O chute Tocou no Yuri Descantei hein Cara é só jogar Na cabeça do Renato Augusto É na cabeça Aí ó Aí ó O que vocês querem aí ó Ô na moral mano Eu não acredito que mais um brasileiro hoje Vai passar vergonha Eita Deu sorte que o Alt-Hard É ruim Galera Soba o like hein Soba o like Eleveras Faltando um pouco mais de um minutinho Pra acabar o primeiro tempo Já foram o que? Três jogos hoje mano? Quatro? Foram quatro jogos já Véi Cê tá louco Vamos lá e também tocando bola por aqui O gigante Cássio Pouco menos de um minuto Pra acabar o primeiro tempo Já recupera a bola por aqui A equipe do Alt-Hard Vale e vaga Nas oitavas de finais Do Mundial de Clubes Vamos lá mano Vocês pediram tanto esse Mundial E cara Eu espero que dê bom Viu rapaziada Porque mano Sério Trinta e duas equipes É embaçado tá Eu até pensei Em fazer com dezesseis Apenas Porém não ia ter Equipe suficiente Ia faltar algumas equipes Enfim Vamos lá então mano Quem vem descendo por aqui É o Alt-Hard Al-Sharami Ai consegui falar no cara Al-Sharami É só lembrar do El-Sharai Boa Cássio Boa Cássio Quer dizer ruim Cássio Cruzamento Vai Puxa o contra Eita Vem descendo por aqui Renato Augusto Ele que faz a diferença Cara Renato Augusto E Roger Guedes É que carrega o Corinthians Torcedor corinthiano tá ligado Vem descendo por aqui O time do Corinthians E ó Detalhe tá mano Ó Eita Tá mano Deixa eu ver aqui Pera Vai acabar Acabou mano Acabou Final De primeiro tempo Por enquanto 1x0 É Bezema Tá difícil hein Pro segundo tempo O Corinthians por enquanto É o primeiro brasileiro Que vai se classificando né mano Pós eliminação aí De Santos Nos pênaltis A equipe do Galo Que foi eliminada agora recente Aí também Mas foi um jogão do Galo até O Galo deu mole né Mas enfim cara Vamos lá então Por que que desse Ó E quem passar daqui Quem passar daqui Enfrenta É enfrenta Juventus Mano É isso pô Quem passar daqui Vai enfrentar a equipe da Juventus Mas é isso então O que vem descendo por aqui É a equipe do Corinthians Tocando bola Renato Augusto Recebeu o Renato Roger Guedes Renato Roger Guedes Tocou Vem descendo por aqui Gil Ah qual é Gil Chuta essa bola cara Pô Ó o vacilo pô Vamos lá então Vem descendo por aqui A equipe do Outrad Na bola Cante É Cante Por cima não dá certo Lembrando galera Que esse vídeo É um oferecimento Da One TV O melhor app Pra você assistir jogos Filmes e séries Tanto no seu smartphone Ou na sua smart TV O link vai estar No comentário fixado Faça já o download O melhor app De todos Beleza E por aqui Quem desce é o time Do Corinthians Mano cara O segundo gol do Corinthians Tá amadurecendo E recebeu Meu Deus O Rio Alberto até aqui Perde gol Mano é surreal cara O Rio Alberto até aqui É um brague aí ó Ó aí ó Quem não faz Quem não faz Ó o Cantê Cara eu acho que o Cantê Eu acho que o Cantê Não se ligou Que isso aqui é uma quadra Tá ligado mano E vem descendo por aqui Vinha descendo na verdade E vem descendo o Outrad Beze Marreco Pera a bola O Rio Alberto Roger Guedes Pouco mais de um minuto Pra acabar o jogo O Corinthians Vai se classificando Oh era pra ter tocado aqui No Rio Alberto Cara Isso Recebeu o Corinthians Ó Gil Tá com ela Tá achando espaço Tem que aparecer Tocou Girou Bateu Armaria o cara Só tá correndo Eu tô fazendo Imagina o cara Tá só ouvindo a live Mano Cruzamento A bola é boa Sobrou Bora lá Corinthians Não vai levar pros pênaltis Não que pênalti aqui é embaçado Vem descendo o time Mas no rebote Meu Deus Rio Alberto Roger Guedes Meu Deus do céu Tô trocando nos caras Tudo pô Vamos lá então Mano vem descendo por aqui A equipe do Outrad Beze Madeu Passe e cruzamento Tem goleiro rapá Calma Jack Chan Não se empolga não Por aqui quem desce é o timão Rio Alberto Recebeu Deu passe Tocou Renato Augusto Obrigado por segurar um pouquinho mais essa bola Ainda hoje teremos bastante brasileiros jogando Rio Alberto Vem tá achando espaço Tocou Recebeu Trocando passe Trocando bolas Gil Dominou Cara 37 segundos Corinthians 37 segundos Corinthians Pelo amor Corinthians Eita Contra ataque Vai Ó o Gil Toca essa bola Jumento Eita lasqueira Bora rapaziada Ó Soba o like Soba o like É deveras por aqui Mereceram a equipe do Corinthians Perde bola 20 segundos pra acabar O Corinthians O Corinthians vai se classificando É o primeiro brasileiro A ir pras oitavas de finais Do Mundial de Clube É verdade que não enfrentou a equipe europeia É verdade Mas enfim mano Oito segundos vai acabar 7 e 5 segundos O último lance da parte do Corinthians Vai se classificando Meu Deus do céu Vai acabar Vai acabar Acabou O Corinthians Está na próxima fase E vai enfrentar só a Juventus Tá Bora no próximo jogo Vamos lá então manos Pra mais um brasileiro em campo Dessa vez Internacional E bem fica De Portugal Vamos lá então Porque vale vaga Na próxima fase Do Mundial de Clubes De Futsal O Internacional Que fez né mano Zumbou o campeonato brasileiro Porém não contou muito Com a sorte Eu não lembro agora Quem eliminou Acho que foi o Fortaleza Não foi? Se não estiver enganado Mas enfim mano Vamos lá então Tá rolando as emoções Vale vaga Na próxima fase E detalhe tá Quem passar daqui Vai enfrentar O Grêmio Ou o Chelsea Mais um confronto De brasileiros E europeus E vamos lá então Por o que que merecendo Por aqui É a equipe Do Internacional Será que o Inter Vai jogar bem Nessa partida Lembrando galera Deixa o seu like No vídeo Que ele é verdade Importante Se inscreve No canal Se for no por aqui Já teve campeonato Brasileiro de Futsal Já teve a Copa Do Brasil E a gente vai ter Também a Libertadores Quando os sorteios E as oitais De finais Foram indefinidos Beleza Mas é isso Então vamos lá então Por o que que merecendo Por aqui É a equipe Do Internacional Na verdade Vinha descer Na equipe Internacional Vamos lá então Por aqui Quem desce É o Benfica Esse que ainda teve Para a equipe Do Sport Eita lascura Mano O cara ia tentar Uma bicicleta Daquelas Vamos lá então Que merecendo por aqui A equipe do Inter Cara Estou confundindo O Benfica Que isso Ô louco Mano Que jogada Que jogada Trabalhada no talento É mas essa aí Cagaram no talento Meu Fala em cagar No talento Vamos lá então Que é escalatera Escalatera Ô louco Vê essa bola entrar Mano Cara O Internacional Está tomando pressão Aí isso Parabéns Vai quebrar coco Lá na casa Do chapéu Fala Eita Calma Guarante Beio Lembrei do Guarante Beio Naquele jogo Contra o Barcelona Na Copa do Rei Vem descendo Por aqui O Benfica Olha mais atrás No goleiro O John Alan Patrick Veio buscar Tá aí o Tolete Tolete não mano Moleto Nossa que Tolete Vem descendo bola Por aqui A equipe do Internacional Com o Luiz Adriano Cara O que o Rodrigo Moleto Está caçando aqui No ataque O cara é zagueiro Na ataque É isso Vamos lá então Velho Bora lá Que o jogo Está meio frio Bora fazer um gol Para agitar Esse trem É Vai fazer Vai fazer um gol Vai sim Confia Vamos lá então Manos que merecendo Por aqui A equipe do Benfica Na moral Inter Preciso não passar Do Benfica Pelo amor de Deus Deram muita sorte Em ter pegado o Benfica Não passar Ainda vem descendo Os caras Olha o tamanho Da criança Escantei Bola alçada Na área Tira Vai daí Não sei o que De pena É Carlos De pena Rodrigo Moledo Olha mais atrás Do goleiro John Estou lembrando Aquela defesa Que o John Fez lá Contra o Vasco Por aqui Quem nessa É Luiz Adriano Rodrigo Moledo E é contra-ataque Para o Benfica É contra-ataque Para os portugueses Que já cagam No contra-ataque Meu Deus do céu Esse joguinho aqui Está feio Está mais feio Que o René Vamos lá Vamos lá Então Nos faltando 30 e poucos Segundos Para acabar o primeiro tempo Por enquanto Zero a zero O resultado Vai para os pênaltis Que bola Que bola Porém Rodrigo Toledo Que recupera a bola Alan Patrick Está com ela Deu o passe Perde Bola É contra-ataque Para o Benfica Rafa Silva Na bola Por que não chutou Forte Seu Zeruela Como sempre Torcendo para os brazucas Já tivemos a equipe Do Atlético Sendo eliminada Já tivemos hoje O Santos Sendo eliminado Dos pênaltis Mas é isso Veneçando por aqui Alan Patrick Passa o pente nela Bora no Rodrigo Toledo Deu o passe Recebeu Está com ela Na bola Escanteio para a equipe Do Inter Que goleço Subiu Sozinho nem tanto Eita Ó Ó E foi o último lance Da partida Vinal de primeiro tempo Último lance do jogo Do primeiro tempo Vamos lá Estava nos pros Segundo tempo Está rolando as emoções Por enquanto O Internacional É mais um brasileiro Que vai se classificando O único jogo Melhor até aqui Que teve Foi o jogo do Galo O jogo com bastante gols Mas é isso Por aqui Quem desce É a equipe do Benfica Tira Afasta o Alan Patrick Quem vem no contra-ataque Agora é o Internacional Com o Luiz Adriano Recebeu o autor Do gol Rodrigo Tolete Está aí o goleiro Vlachmos Acho que é que vocês pronunciam Se não for caguei Vem descendo por aqui David Neres Está aí o brasileiro Que bola para o João Mário Aquele que te pegou no armário Venecendo agora A equipe do Internacional Contra-ataque Recupera a bola Porque a equipe do Benfica Cara, já foram o que? Cinco jogos hoje, né mano? Cê tá louco, mano Eu tô com a garganta seca aqui já Rapaz, é então Ó, tá o Sulai Que deveras importante Venecendo o Benfica Que defesa do goleiro o João Porém, escanteio É sempre perigo, cara Escanteio aqui A jogada aqui é o escanteio Tá ligado, mano? De dez gols aqui Teoricamente Por que eu falei teoricamente? Do nada eu menti o teoricamente De dez gols Oito praticamente de escanteio Tá ligado, mano? Vamos lá então Quem vem no contra-ataque Agora é o Benfica A bola é boa no David Neres Ó o gol aí, ó Ó o gol de cabeça, ó Toma, gol Olha, rapaz Afasta dali o camisa dez Alan Patrick Cruzamento A bola tá viva ainda É, o Internacional Começa a tomar uma pressãozinha Nessa etapa final, hein? Bola mais atrás O goleiro é Vlachodimos Acho que é assim que se pronuncia Se não for, peidei Vamos lá então Quem desce por aqui é o Alan Patrick Ainda hoje teremos vários brasileiros Entrando em campo ainda Rodrigo Tolete Tá com ela A equipe do Benfica Tenta tentar o tanque É isso, mano Tô narrando o árabe, pô Daria certo pra narrar lá O jogo do Althard, né? De vez em quando Dessas bugadas A galera que acha da live Tá ligado Vem descendo por aqui O Benfica Grimaldo A bola no Neres Recebeu o Rafa Se quiser Que bola Que isso, mano do céu O Benfica acordou O Benfica acordou Que golaço Cê tá louco Cê tá louco Que Mano Ô, o Carlos Deu gole Que ela caçou ali, pô Rapaz Tá lá pro 6, viu, mano Vamos lá então Mano Os tudo Igual veio o Inter No rebote É, Inter Pô, tava tão bem, mano Do nada, pô Deixaram os caras jogar, pô Agora que tem um minutinho Porco pra acabar o jogo Esse resultado Vai levando o jogo Para os penais David Neres Deu passe Recebeu o Grimaldo Tabelou Rafa Silva Ué, essa bola Bateu na mão E é contra-ataque Pro Inter Rodrigo Tulete A bola é boa Recebeu Porém já recupera Toda a equipe Do Internacional Benfica Cara, eu tô confundindo O Inter com o Benfica Por causa do uniforme É isso, cara Vamos lá então Faltando um pouco mais 48 segundos A equipe vai sendo eliminada Vai empatando, né, mano Vamos lá então A bola é boa Aqui no Luiz Adriano Rapaz, o bicho arriscou Uma cabeçada de fora Dar, é isso mesmo, produção Vamos lá então Eressando por aqui João Mário Aqueles pegam Do final do armário É contra-ataque Pro Alain Patrick Ele contra dois É obrigado De tocar essa bola Atrás com o Carlos De Paula Rodrigo Tulete Recebeu A bola é boa Recupera a bola A equipe do Benfica Vem contra-ataque Por aqui João Mário É ele, tá praticamente Sozinho O goleiro Pode até tentar O chute Vai ter rebote Ai meu Deus Mano do céu Vai rolar emoção Até o Fieric Ih Vem descendo de novo O Benfica Por aí já recupera a bola Faltando um pouco Segundo Vai acabar Vai Ah não Tu não meteu essa Com nove Ah não Mano Não merece perder Merece perder Vai faz Bora pros pênaltis Mano Mais uma partida Ei que Vamos pros penais Já vai deixando Aquele likezão Que é deveras Tá aí manos Um a um Bora pros pênaltis Bora lá Então manos Que quem começa É a equipe do Benfica Com o John Com o John não mano Com o João Mário Luiz Adriano Ele contra Vlachodimos Na bola Que defesa David Dineres Ele contra o goleiro O John Tá difícil O Alan Patrick Na bola Partiu Bateu Quem vem agora É o Rafa Silva Vai fazer Quer ver Toma Cara os brasileiros São muito ruins Nos penais Pelas barbas Do profeta Até então Só o Corinthians Tá representando Os brasileiros Mano Se o Carlos De Pena Perder Acaba O Inter Está eliminado Tá viva ainda A equipe do Internacional Grimaldo Ele na bola Que defesa Do goleiro E agora é o seguinte Se o Inter Fazer Acaba A equipe do Inter Está classificada Rodrigo Tolete Autor do gol Da equipe Do Inter Agora é os goleiros Agora é os goleiros Vai lá John Vai lá John É só fazer John É só Botar pra dentro O John Na bola Partiu Bateu Acabou O Internacional É mais um BR Classificado Do nosso Mundial Bora lá agora Manos Pra mais um jogo Dessa vez Entre o Alnass Que é o meu time Que eu estou Ficou de criança Versus O Independiente Tá aí o time do Alnass De Robozão Talisca E companhia Só o Independiente Maior campeão Da Libertadores Tá Vamos lá então Manos Tá rolando as emoções Tá aí a equipe Do Robozão Que é mais uma equipe Que foi convidada Pra esse Mundial De clubes Né Tivemos aí Hoje a equipe Do Messi Tivemos hoje É né De convidado Acho que foi só Esses dois Por enquanto Mas ele fica Envenecendo É o time Do Alnass Vem tocando bola Por aqui A equipe Do Robozão Quem desce Por aqui É o time Do Independiente Volto a repetir É só O maior campeão Da Libertadores Romero Esse Romero Se não me engano É aquele Romero Que jogou No cruzeiro Eita Que defesa O goleiro Ospina Ó o gol aí Antes que eu não tenho Toma Receba Nossa senhora A marcação também Dos caras Tava como Ah tá Pro lateral Galera Deixa o seu like No vídeo E vambora Lembrando Quem passar daqui Vem descendo por aqui Robozão Bola mais atrás Cara Na verdade Rapaziada Eu Não que eu errei Tá ligado Mas agora Era pra ter sido Porque tá no outro monitor Ali Pera aí Que eu vou ver aqui Vem descendo por aqui O Independiente Tocando bola Era pra ter sido Agora Grêmio E Chelsea Vamos lá Vem descendo Ó porque é o seguinte O Benfica Passou né Não o Inter Passou É isso mano É isso Esse aqui seria O outro jogo Ou seja Depois dessa partida A gente vai ter Grêmio e Chelsea Tá Mas quem passar daqui Não pega o Grêmio Se vocês voltarem No início do vídeo Vocês vão ver Que isso O louco Tá lisca Se eles voltarem No início do vídeo Vocês vão ver O chaveamento É isso mano Então o Benfica Não enfrenta O vencedor Desse duelo Tá O Benfica não mano O Internacional Enfrenta O vencedor De Grêmio E Chelsea Tá Agora sim Foi corrigido Então na verdade A gente pode até Talvez fazer uma mudança Aqui né Pra deixar os brasileiros Mais tipo Embarar Embarar Qual é a palavra Mano Esqueci qual é a palavra Vem descendo por aqui O robôzão Cara o Alnasser Tá chegando É isso mano Vamos embora Bora focar nessa partida Aqui então Mas é isso Qualquer coisa também Eita Qualquer coisa também Quem passar daqui Enfrenta o Internacional Vai Enfim Vamos lá então Vamos lá então Vamos lá então Porque quem desce aqui É o Independiente Cara o Independiente Por enquanto Só levando pressão Do Alnasser Vem descendo Eita Ospina É você Superman É você Superman Vem descendo por aqui O time do robôzão Tá lisca A bola é boa Recebeu por aqui A equipe do Alnasser Cara esse Alnasser Cara mano O futebol árabe Tá muito top Sério rapaziada Pô o Althard aí Contratando pra caramba O Albilau também Inclusive O Albilau Caraca mano O Albilau pega o Liverpool O São Paulo enfrenta Não O São Paulo pega o Albilau Na verdade O Flamengo pega a Inter E o Palmeiras Pega o Porto Vamos lá então Vendecendo por aqui A equipe do Alnasser Faltando um pouco mais Menos de um minuto Pra acabar o primeiro tempo Vale Vaga na próxima fase Vendecendo por aqui O robôzão Se quiser apresentar o chute É gol É gol Do Alnasser Então mano O que eu falei É o Internacional Passou É mano Quem passar daqui Enfrenta Racing Ou Bayern Tá Racing Ou Bayern Porém Então foi o seguinte A gente vai mudar isso aqui Rapaziada Pra não ter tipo Se o Grêmio passar A gente vê logo de cara Um duelo de dois brasileiros Né Então é o seguinte É Quem passar daqui Enfrenta o Internacional Beleza E aí o próximo jogo A gente faz lá O Grêmio Tiel E quem passar de Grêmio Tiel Pega Racing Ou Bayern de Munique Ok É isso mano Ó Deixa o seu like aí Deixa o seu like Se inscreve no canal Esse eu acho que é o sexto Quinto jogo Acho que é o sexto jogo E vem descendo por aqui Tá lisca Mano O dia que eu ver um jogador de futsal Fazer um gol de cobrida Desse jeito aqui Mano Sério Cara Eu calo a minha boca pra sempre E por aqui Quem desce O Independiente Tem um segundo pra acabar o primeiro tempo Vamo lá então Bora pro segundo tempo Por enquanto vai dando Ao Nasser Nas oitavas de finais Quem passar Pega o Grêmio Na verdade Quem passar Pega o Inter Mano Até eu buguei aqui Tá Pra não ter Essa probabilidade De ter dois brasileiros Já de cara Né mano A gente ia espalhar Bastante os brasileiros Aí Mas é isso mano Vamo lá então Vamo lá galera Que esse vídeo É um oferecimento Da One TV O melhor aplicativo Pra você tá aí Cruzamento O melhor aplicativo Pra você assistir aí Mentira Que o robôzão Metei uma bike No meio da rua Cara O melhor aplicativo Pra você assistir Jogos Série E filmes Tá mano Pode ser tanto No seu smartphone Ou na sua smart tv O link tá no comentário Fixado Faça já o download Do app Mano O melhor De todos Vamo lá então Quem vem descendo por aqui Era a equipe Do Anasser Vem descendo por aqui O Independiente Cara Dificilmente eu vou falar O nome desses caras Que é difícil pra caramba Véi Medicção Pra quem acompanha Live Tá ligado Medicção É horrível Mas enfim Quem desce por aqui É a Thaliska Ele na bola Cara 1x0 É perigoso 1x0 Vai se classificando E vai enfrentar a equipe Do Internacional De Porto Alegre Descendo por aqui Algnar 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 Como é que falamos Do cidadão desse Não dá A dicção não ajuda Romero O único que você fala Desse é Romero Que bola Eita Eu vi a bola entrar Aí é gol Se ele tivesse Tocado a rasteira Saúde Pra mim mesmo Obrigado Vamos lá então Nos contra-ataques Por aqui Pra equipe do Alnars Robozão E ele na bola Tenta achar espaço Perde bola Cara Se não fazer o segundo Opa Levar o empate É um abraço Pra levar o empate É um abraço Vamos lá então Tocando bola Pro Equio Independiente Romero Tenta achar espaço Tocou Recebeu ali Marques A bola é boa Volta mais atrás Por enquanto Independiente Não consegue finalizar Não consegue fazer Dar um chute no gol Robozão A bola é boa Vambora Cara Não sei quantos minutos Já tem se Vem descendo por aqui E cara Volta a repetir 1x0 É perigoso Vamos lá então Sobe o like Rapaziada Deixa o like Nesse vídeo Que tá dando trabalho Danado Pra narrar nesse trem É fácil Só você pegar a minha narração No início Do vídeo E agora Cara Já são o que Acho que já são mais de meia hora Narrando Mas é isso Vamos lá então Se que vem descendo por aqui O Independiente Tocando bola Recebeu Bateu Fica com ela O goleiro Gospina E por enquanto Outro escanteio Mais uma bola Por cima Acabou O Alnacer Está classificado Pra próxima fase Rapaz Olha essa bola Do Robozão Sietal Álvaro González Amigão do Neymar Esse aí gosta do Neymar Vamos lá então Falta no 13 segundos O Alnacer Então Teremos Alnacer Internacional Nas oitavas de finais E o próximo jogo A gente vai fazer o Grêmio Contra o Chelsea Acabou Acabou Final de jogo Já sobe o like É isso O Alnacer Está classificado Está classificado Agora então Para o próximo jogo Então Olha aí Agora sim Para mais um brasileiro Em campo Na verdade Em quadra Dessa vez Super Grêmio Versus Chelsea Está aí o Grêmio Com Diego Souza E Luiz Soares Isso aí é a equipe Do Chelsea Vamos lá então Mas nós pôs Vale e vaga Então nas oitavas de finais E quem passar daqui Enfrentará Racing Ou Bayern De Munique Vamos lá então Vale e vaga Na próxima fase Só bora Já tivemos hoje Então aí De brasileiros classificados A equipe do Corinthians Que é isso E tivemos também A equipe do Internacional Mas é isso Vamos lá então O que que vem sendo por aqui É a equipe Do Chelsea Já recupera a bola A equipe do Grêmio O Kahneman girou De cabeça Vai ter rebote Que golaço Cê tá louco Luiz Cito Soares De cabeça E no rebote Kahneman Na vida fera Walter Kahneman Abriu o placar Para a equipe Do Grêmio Mas não vou falar muito Porque né Eu pô Narrei pra caramba Aquele gol lá do Atlético Ok Mentira Mentira Não ele vai tomar esse gol Mano Cê é louco É o Ronaldinho É o Galvão Galvão não É o Falcão Nossa Galvão Galvão É o Falcão Cruzamento Eita Agora o Grêmio Tá sendo beneficiado Pela sorte Porque lá no Campeonato Brasileiro Eu acho que foi Flamengo e Grêmio Cara o Grêmio Tentou 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 A bola não entrava De jeito maneira E agora é o Chelsea Olha o Sterling Cara tem aqui A coluna do Sterling Agora a vida é real O goleiro Tomando Vem descendo por aqui A equipe do Grêmio Tocando bola com o Cristaldo Bola do Luisito Soares Será que o Chelsea É apesar de que o Chelsea Também não tá numa boa fase Convenhamos Né mano O Chelsea não foi pra nenhuma competição Europeia Testa temporada E vem descendo por aqui Eita Olha o Grêmio Colocando o Chelsea Na roda Sterling Bola no goleiro O Kepa O galera chegou até aqui Não esquece o seu like É muito importante Se inscreve no canal Ative o sino Por aqui Quem desce é o Luisito Soares E ele na bola Não Luisito Soares Não é assim Vamos lá então Mas nos faltando Um pouco mais de um minuto e meio Pra acabar o primeiro tempo O Grêmio vai garantindo A vitória Vai garantindo a classificação Porém falta muito jogo Pela frente Pulisic Ele na bola Recebeu o Koulibaly Koulibaly vira aqui Ajudar no ataque É triste Vamos lá então Porque quem desce por aqui É a equipe do super game Com o Luisito Soares Recebeu o Kahneman Tocou Tabelou A bola é boa Porém já perde a bola Recupera a bola Equipe do Chelsea Quem é esse Eita O brabo Sterling Koulibaly Recebe por aqui Pulisic Bola mais atrás No goleiro O Kepa Vamos lá então Galera Vai levar na próxima fase Vamos lá então Se você chegou até aqui No vídeo Já deixa o seu like É muito importante Verecendo por aqui É o Chelsea E quase dá certo E quase dá certo Eita Vai lá O Jack Lee Vamos lá então Quem desce por aqui É o super game Com o Luisito Soares Cara Eu tava vendo aqui Qual seria o problema Tá ligado Desses caras Eita Desses zagueiros Caraca Era só chutar Meu Deus Era só chutar Por que que esse zagueiro Fica indo pra frente Não há explicação Não há explicação Só porque aqui não tem a opção De botar esse jogador Pra ir pra frente Tá ligado É só a escalação Isso Mas enfim Faltando ali 18 segundos Pra acabar o jogo Por enquanto Vai dando A equipe do Grêmio Bela defesa do goleiro O Kepa É mano Parece que Primeiro tempo Vai dar Grêmio Mano O que que o Asquilicueta Quis fazer ali Praticamente ele deu a bola Porém recupera o Sterling Chuta Fela Acabou 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 Se você fiquei tocando bola Vamos lá então Rapaziada Pro segundo tempo Por enquanto vai Dando Grêmio Na próxima fase Então bora lá Então pras emoções Do segundo tempo Por enquanto Vai dando Grêmio Na próxima fase Já vai deixando Nos comentários Quem será o campeão Desse Mundial de Clubs Na opinião de vocês Já vai deixando Nos comentários Quase Quase Será que algum BR Vai ser campeão Eu acho difícil Eu confesso Eu acho muito difícil Cara Mas Internacional É favorita pra mim Quase Eita Escanteio Pra equipe Do Chelsea Bola alçada Tia Nas mãos O goleiro Gabriel Grando A bola Eita Deu mole Ainda bem que já se recuperou Todo Eu vi a bola do Sterling Entrar Eu vi essa bola Entrar Marcação Também vou te falar Vamos lá Então é lateral Pra equipe do Super Grêmio Já cobrado Com o Leicito Soares A bola é boa Recebeu por aqui Diego Chouza Ele que vem descendo Por aqui Tocando bola Rapaziada Lembrando que ontem Fiz um vídeo top Coloquei Highland Vinícius Júnior E Mbappé Versus CR7 Neymar e Messi Top demais Um 3x3 Ali no futsal Bem da hora Vender Não Mano Cara É a segunda bola do Sterling Que eu vejo entrar Mano Cruzamento Mano O Chelsea Ele procurou isso A primeira não entrou A segunda bola não entrou A terceira Mano O goleiro ainda quase pega Cara Gol de zagueiro É isso Com o Luizito Soares no time Quem faz o gol é zagueiro E com o Pulisic E Sterling no time Quem faz gol é o Poulibaly São os caras mais altos também Apesar de que o gol do Kahneman Não foi um gol de cabeça Mas enfim Vamos lá Estão faltando 2 minutos Pra acabar o jogo Que vem descendo por aqui A equipe do Grêmio Luizito Soares Se quiser pode dar o passe Vai ter rebote A bola passa por todo mundo É lateral pro Grêmio Tenta por cima Fela Tocou na bola Escanteio é mal Escanteio é sempre bem-vindo Cara o goleiro tirou com o pé E é outro escanteio Já cobrei Eita cabeça torta Deu muito mole Galera não esquece É sempre bom Lembrar vocês Deixar o seu like É muito importante Se inscreve no canal Se é novo por aqui Já teve campeonato brasileiro Já teve muito campeonato de futsal Só nessa última semana Então dá um confere Tem as playlists Só bora E quem vem descendo por aqui É a equipe do Chelsea Vai ter Eita Aí deu uma bola de graça Vamos lá então Porque vale Vaga nas oitavas de finais Já tivemos hoje Dois Dois brasileiros Classificados Deu de graça ali Deu de graça Para o goleiro E é contra-ataque Para o Grêmio Por aqui quem desce É Koulibaly Tocando bola Sterling Recebeu Demorei para postar Esse vídeo Porque dá trabalho Ficar narrando esse trem Por quase 40 minutos Dá um trampo danado E tocando bola por aqui Esse revistado vai levando O jogo para os pênaltis Kepa Recebeu Pulisic Já recupera a bola De novo a equipe do Chelsea Vai descendo por aqui É lateral Para a equipe do Chelsea O Grêmio começa A ficar só na zona Defensives O Chelsea começa A gostar do jogo Falta menos mais de um minuto Para acabar o jogo E esse resultado Vai encaminhando Para os pênaltis Pulisic Deu passe Recebeu Aspilicueta Recupera a bola De novo a equipe do Grêmio A equipe do Chelsea Vem descendo por aqui Com o Pulisic É Mas esse canteio aqui É meio gol É meio gol Mentira Dali só Abarrou todo mundo A equipe do Puper Grêmio Do Puper Grêmio Eu meti um Puper Grêmio Vem descendo por aqui A equipe do Chelsea Só com a bola Colibali Aspilicueta Sterling tabelou E é outro Esse canteio Faltando 28 segundos Quem sabe Agora no contra-ataque Vem descendo por aqui O Super Grêmio É agora Cara Para que voltar Meu Deus do céu Os cara É muito burro Meu Deus Os cara Ficam voltando Vem descendo por aqui A equipe Cara Sério Merece perder Cara Mano Os cara Mano Contra-ataque Os cara Recuam a bola Acabou Um segundo Não vai dar tempo Para a bola Chegar na cabeça Do cara Não vai dar tempo Caraca Mano O Grêmio Foi salvo O que que deu Ah Ah tá Mano É pênalti Então bora lá Para os pênaltis Cara E falam Que segundo Um segundo Não faz diferença Mano O Grêmio Foi salvo Por um segundo Mano O leitão Tá aí O Diego Chouza Ele na bola Cara Os últimos pênaltis É sempre os mais tensos As pelicueta Na bola É Parece que teremos Acho que não dá mais Para a equipe do Grêmio Cara Cara Mas já O maior Grêmio Sério O Grêmio Foram salvo Ali por causa De um segundo Acabou Mano O Grêmio Estar eliminado Do mundo Caraca Os BR estão Mano Falar para vocês Os BR estão Daquele jeito Olha aí Então O Chelsea Classificou Bora conhecer Então o adversário Da equipe Do Chelsea Vamos lá Então Vamos conhecer O adversário Da equipe Do Chelsea Que sairá Aqui desse jogo Do Racing Da Argentina O Paulo Guerreiro O Bravo Versus A equipe Do Bayern De Munique De Manuel Neuer E companhia Vamos lá Então Vamos estar Rola das emoções Começa o jogo Então né mano Só para Lembrar aqui Já tivemos hoje Eita Vem descendo por aqui O Racing Paulo Guerreiro Então já tivemos hoje Brasileiro então Classificados O Corinthians E o Internacional Tivemos Corinthians e Internacional Classificados E Brasileiros Eliminados Tivemos Vem descendo Cara Pressão do Racing Nesse início de jogo Então de BRs Tivemos O Grêmio Que foi eliminado E o Atlético Mineiro Mas é isso Vamos lá Então O que vem descendo Por aqui É a equipe do Racing Por enquanto O Bayern Não vem a cor da bola Mas é sempre assim Daqui a pouco A gente começa a jogar Vem descendo Por aqui O Racing Deu o toque Paulo Guerreiro Recebeu Na verdade não foi ele Que recebeu Cruzamento Cara o Guerreiro Está jogando lá Trás de zagueiro Não dá para entender Esse jogo Ele na bola Paulo Guerreiro Deu o passe Eita Quase hein E se chegou a ter Aqui no vídeo Já sabe né Ó Sobe o seu like Que ele é verdade importante Se inscreve no canal Ative o sino Que ele é verdade importante Que amanhã tem mais hein Amanhã teremos mais hein E lembrando mais uma vez Que esse vídeo É um oferecimento Da One TV O melhor aplicativo Para você assistir Jogos Filmes Séries Mano Top O link vai estar aqui No comentário fixado Faça já o download Testa o app Muito top Beleza É isso mano Vamos lá então Por que que vem descendo Por aqui É a equipe do Racing Paulo Guerreiro Recebeu por aqui Rodias Por aqui quem desce É os caras Tocando bola Rodias Cara o Bayern Até então também Eu acho que o Bayern Falta um centroavante Vai melhorar esse Bayern Próxima temporada Ah mano Que os caras Ganharam a Bundesliga Porra Não é a Bundesliga também Pelo amor de Deus né Os caras tem uma hegemonia Tremenda lá na Bundesliga né Eu acho que o centroavante Mano um CR7 Nesse Bayern aqui cara Mudaria muito Esse time tá Ou não né mano Porque o CR7 Já não tá na idade Aquele robôzão Que a gente conhece Mas nunca pode ser Superestimado Mas enfim vamos lá Eu tenho um Tocando bola por aqui Opa meu cano Ele na bola Até o Hernandes Até o Hernandes Ou é o Lucas Hernandes Que joga no Bayern Agora eu tô confuso Esse canto E o bola cobrada Quase quase hein Vamos lá galera Chegou até aqui no vídeo Não esquece o celular Que é muito importante Ele é sendo por aqui A equipe do Racing Paulo Guerreiro Cara meu microfone Tô dando umas piscadas aqui Vamos lá então Já recupera a bola por aqui A equipe do Bayern Cara e tem muito brasileiro Nesse mundial de clubes Cara Quer dizer Agora não tem tantos né mano Ó O Porto pega O Palmeiras O Flamengo Vai pegar a Inter E o São Cruzamento E o Eita Eita Mais um escateio Cara Que que tu tá caçando aí Guerreiro Tu tem que cobrar a bola aqui Fela Tu é o cabeceador Fela E o Flamengo Pega a Internacional Né cara O brasileiro só tem Que isso Olha esse gol Fazer gol bonito O Pavar sabe né Acho que o Pavar ali Se não me engano Vamos lá então Quem vem tocando a bola Por aqui A equipe do Bayern de Munique Faltando um pouco mais de um minuto Pra acabar o primeiro tempo Resultado que vai levando o jogo Para os pênaltis Vamos lá então Vem tocando a bola Para o Amelcano Recebeu o Thomas Millen Mano O Racing tá todo bem Na marcação E lembrando galera Que teremos também A Libertadores de Futsal A gente vai esperar Primeiro aí E talvez até a Sul Ai mordi a língua Até a Sul-Americana Tá Mas o ruim é que a Sul-Americana Vai ter aquele processo Lá de play-offs Né mano Então eu teria que esperar Esses play-offs Porque são muitos jogos Pra ficar narrando né E vem descendo por aqui Os caras Que isso velho Bola aí Escanteio Bola alçada Tira dali Afasta o Manuel Neuer Acabou mano 6 segundos ali Pra acabar o primeiro tempo 0x0 Cara o Racing A represa Tá na América do Sul Em cruzamento Bola aí Então bora Pro segundo tempo Por enquanto 0x0 Tudo igual O jogo terminar Assim vai pros pênaltis Bora lá então Prontos Segundo tempo Tá rolando na pelota Rapaz Achei que o Bahia Ia ganhar a face Desse Rasta Mas enfim Vamos lá então Por aqui Vem descendo por aqui Vinha descendo A equipe do Racing Já toca a bola Por aqui A equipe do Bahia Porém recupera a bola O time argentino Vem descendo por aqui Mura Ah mano Coé mano Cochuta no canto Véi Da agonia Ver os caras fazendo isso Na moral Thomas Miller Tocando bola Opa meu cano Deixar espaço Vem buscar por aqui Mané Na verdade Sané né Vamos lá então Mano Que merecendo por aqui É o time Do Bahia Vamos lá Vamos lá Manos Cara O joguinho Bem embaçado Esse futsal Sério Os caras tem chance Clara E os caras Simplesmente Cagam a jogada Tá ligado É surreal Vamos lá então E cara Volta a repetir Tá no lendário Isso aqui Tá no lendário Vamos lá então Quem desce por aqui É o Haas Eita Noi rapeludo Cruzamento A bola passa por todo mundo É contra Não é mais contra-ataque Vem descendo A bola tá viva Rodias Não tem que deixar espaço Ninguém aparece Obrigado Tocar essa bola Mais atrás do goleiro Faltando um pouco Mais de minutos Pra acabar o jogo Se continuar assim A partida Iremos para os perais Cara 32 equipes São muito o time Rapaziada Eu até pensei Em fazer com só 16 Mas eu falei Vai faltar time Vamos reclamar Então eu optei Em fazer Desse jeito Mas cara É jogo Pra caçamba Tá Cê tá louco Fio Então o mínimo Que eu peço pra vocês É o seu like Que é deveras importante Beleza Rola aí Toma Os que merecendo por aqui É a equipe do Racing Tocando bola Sigale Se quiser pode tentar um chute Deu pá Oxi Que gol foi esse Mano Sério Eu não vi essa bola entrar Não mostrou nem o replay Será que foi o gol mesmo Porque não mostrou o replay Mas como é que eu vou saber Se foi o gol mesmo Sei não Sei não Essa bola não foi o gol não Sério Eu não vi essa bola entrar Papo 10 Caraca O Racing vai limpar no Bayern É isso O melhor sul-americano até então Porque tá pegando uma equipe forte Porque convenhamos O Internacional passou Mas foi pro Benfica O Corinthians passou Mas foi pro Althard O único sul-americano Que tá passando Por uma equipe europeia Mas enfim Ó Eita Deixa eu narrar esse canto Depois eu falo É não vai dar certo O Palmeiras é mais um Que pega time europeu Que vai pegar o Porto O São Paulo Vai pegar o Albilal Tem chance de se classificar O São Paulo também E teremos o Flamengo Que enfrenta a Internacional Mas é isso O moleitão Por um que desce É a equipe do Bayern Faltando 30 segundos Pra acabar o jogo Que isso O goleiro Entregou Lapaçoquita Bonito Entregou Lapaçoquita Bonito É isso O moleitão Com esse resultado Rapaziada Mas é o seguinte Apoletando que esse jogo Aqui vai pros pênaltis Praticamente eu acho Que vai pros pênaltis Vem descendo por aqui Paolo Guerreiro A bola é boa Mano A gente vai deixar Os outros jogos Pra amanhã Rapaziada Porque eu acho Que esse vídeo Já vai estar aí Com uns 40 minutos Porque não dá Já tô sem garganta Pra narrar mais jogos Eu não consigo Narrar mais 8 jogos E fora que também O horário Porque agora são 3h18 O horário que eu estou Gravando esse vídeo 3h18 Hoje Tá Hoje Terça É terça Acabou mano Vamos pros pênaltis Vamos pros pênaltis Então tá aí o Sané Na bola Bela defesa Do goleiro Ospina Rodas Ele contra Manuel Noia Sabe pegar pênaltis não Cara Se perder a capa O Haas Tá classificado E aí o Haas Enfrentaria Era pro Haas Tá enfrentando O Quem foi eliminado Ah eu esqueci Caralho A bola entrou Rapaziada É isso mano É só fazer a capa Então Amanhã FIFA sendo FIFA né Se fazer a capa hein Tá lá manos O Haas Tá classificado Amanhã A gente volta Com mais Os outros jogos Que restaram Beleza Tamo junto Só o moleque Ativa o Ciro Amanhã a gente tá de volta Todos com Deus Baixa o app Então a TV Tamo junto Valeu Heróis Fui